Bom dia! Fala meu povo, tudo bem com vocês? Depois de dois anos e meio quase aqui em Portugal, chegamos e agora vamos conhecer o Algarve, né Denise? Isso aí! Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês por que até agora nós não tínhamos vindo ao Algarve e por que o Algarve não era uma das opções, quer dizer que nós não tínhamos essa opção, ou nós não queríamos essa opção. Agora eu vou falar pra vocês o porquê que nós demoramos tanto pra chegar aqui no Algarve. O Algarve é um dos locais que a gente não tinha vindo ainda. A primeira vez que eu vim, eu acabei ficando de Setúbal pra cima. A segunda vez a gente também ficou mais pela área de Lisboa e conheceu o norte. O primeiro grande motivo de nós não termos vindo pra cá antes de mudar para Portugal é que a gente tem que evitar algumas coisas na vida. Por exemplo, se nós viessemos pra cá, talvez nós pudéssemos nos apaixonar pelo local e querer vir morar aqui. Corre-se o risco de se apaixonar por esse lugar porque realmente é muito lindo, a temperatura é muito agradável e como a maioria do pessoal sabe, aqui não chove muito. Aqui chove só 400 milímetros por ano e normalmente é em forma de garoa. Então é um local que chove muito pouco. E pra quem não gosta de chuva, não gosta de frio, é o lugar ideal. Então eu tentei evitar vir aqui pra não criar aquela sensação de dúvida em relação àquilo que nós queríamos. Daqui a pouco eu vou dizer pra vocês exatamente o porquê que a gente resolveu não vir aqui antes de mudar aqui para Portugal. Em relação à temperatura, esse lugar seria ideal pra você, né, Denise? Seria bem agradável que a gente já vira. Nós viessemos pra cá antes, talvez ia dar aquela vontade de dizer de morar aqui, não é? É verdade. Uma questão importante pra quem vem aqui na Praia da Rocha são os acessos. A grande maioria dos acessos é com escada, escada bastante índice, escada mesmo. Mas tem um local ali que desce como se fosse uma estrada, né? Não sei se o acesso de algum restaurante vai ter para me deixar, mas é só acreditar se isso é pra descarregar no ano passado. Mas é mais fácil pra pessoas descerem com problema de acessibilidade, né? É, porque o que eu achei ali, até chegar à praia, tem uns passadiços, né? E eu acreditei que fosse pra acessibilidade, mas aí não, é uma acessibilidade pra conforto, digamos assim, do turista. Mas não tem como descer daqui de cima, tem que, por exemplo, usar cadeirante, né? Mas eu acho que tem que ter algum local, Denise, nós que não soubemos ainda achar. Porque não faz sentido. Se não tivesse, já teriam muitas reclamações em relação a isso. E vamos ver se a gente encontra aqui no local. Agora eu vou revelar o verdadeiro motivo de a gente não ter segurado aqui com o Falgarve e Portimão. Sabe por quê? Porque não tem mercadona. Licadeirinha. Aqui em Portimão não tem mercadona, mas eu acho que lá do Jeobufeira e o Faro tem. Mas aqui ele não tem. A gente se acostumou mal com mercadona também, né? Porque cada um tem seu tipo de mercado. Eu já vi gente apaixonada pelo Continente, gente apaixonada pelo Riddle, pro Pingo Doce. A gente gosta bastante do Pingo Doce, porque tem um Pingo Doce muito grande lá no Póvo de Varzim. Mas o que a gente mais vai no dia a dia... Então, como eu estava conversando com a Denise aqui, a gente vai no Pingo Doce e pega as coisas mais básicas da cozinha. Fornei o flaco, oce, feijão, pasto. Essas coisas estão para o Pingo Doce. E outra coisa importante que eu compro só no Pingo Doce, praticamente, são os vinhos. No Pingo Doce tem um local com bastante variedade, muito grande de vinhos. E nisso o mercadona deixa muito a desejar. Na verdade, o mercadona tem muito pouca opção de vinhos. Já o Pingo Doce tem bastante. Mas o mercadona tem produtos muito bons. A gente compra lá granola, biscoitos, queijos, frutas. Tem uma variedade de produtos com uma qualidade muito boa. Para brasileiro que mora no Nordeste ou que mora no Rio de Janeiro, que tem muito problema com o frio, com certeza o Algarve é uma opção bem melhor do que o Norte. O Norte é maravilhoso, mas ele tem as situações bem mais definidas. O inverno é mais rigoroso. Aqui faz frio, no inverno, com toda certeza. A diferença de temperatura não é tão grande em relação ao Norte. Talvez 2, 3 graus. A diferença, o problema é que no Norte, soma-se a questão da umidade e da chuva. Então a sensação térmica, ela acaba sendo bem mais frio, sentimento de frio, do que aqui no Sul. E aqui, lugar árido, porque 400 mililitros por ano é muito pouco. Para vocês terem uma ideia, 400 mililitros por ano é um terço do que chove em Porto Alegre. Então, isso aqui em Porto Alegre tem uma época bastante chuvosa, mas não é um dos locais mais úmidos do Rio Grande do Sul ou do Brasil. Então, aqui é bastante seco, de verdade. E como é a temperatura da água aqui no Algarve? Eu e a Julia, nós passamos um tempo dentro da água. Óbvio que para entrar, ela é um pouco fria, então demora um tempinho até você se acostumar com ela. Mas depois de um tempo dentro da água, você se acostuma e está legal. Não é uma água quente, ela é uma água fria, esperando para gelado, mas que dá para aproveitar, sem sombra de dúvida. É um copio menos gelado do que nós vamos aqui tomar, lá no Norte, lá na polva de Varzinha. O Denise foi ali pegar os preços nesses locais. E aí, Denise, qual é o preço? Olha só. O preço normal é R$ 35,00, mas como nós já estamos no finalzinho do verão, aí ela faz por R$ 30,00. Mas aí tem os horários. É o passeio das grutas para entrar. Aí ela me explicou que eles têm o tamanho do barco, que é um barco menor, que dá acesso para dentro das grutas. Se achar um valor tipo 20 euros, é porque o barco não vai entrar na gruta. E é um barco com mais pessoas. E aí ela me deu os horários. Tem quatro horários ali para amanhã. Dependendo do horário, se não tiver muita gente, ou se não tiver muita procura, se é muito calmo, ela disse que me passe por R$ 25,00. O local que nós ficamos aqui no Portimão não é na beira da praia, mas é praticamente uma quadra. Vocês podem ver o mar ali no fundo. O local é muito bom. Eu vou mostrar um pouquinho do local onde nós estamos hospedados. E eu vou deixar o link também na descrição, caso você queira conhecer o local onde nós ficamos. O custo-benefício eu achei bastante interessante. Nós estamos no início do mês de setembro, oito de setembro, e tem muita gente aqui ainda curtindo o verão aqui no Algarve. Cidade muito grande. Vou falar para vocês agora um pouquinho de porquê a gente não veio antes aqui para o Algarve. Na verdade, a gente sabia que aqui era um local muito bacana, muito legal. E é essa vibe que tem aqui, essa vibe de praia, de férias, de veraneio. Só que aqui, provavelmente, no inverno, continua tendo todas essas belezas naturais, menos chuvas, com certeza. É uma região bastante seca. Então chove muito pouco. Mesmo que seja frio, a sensação térmica não é tão baixa assim quanto o do norte. Mas tem a desvantagem também que você, quando você começa a morar onde você gosta de tirar pele, esse local vai perdendo um pouquinho do encanto, porque tudo se torna rotina. Assim como nós estamos na Póvoa de Varzim, muitas vezes a gente passa muito tempo sem nem ir na praia da Póvoa de Varzim. Mas assim, nós queremos estar no norte, porque nós ficamos muito do norte. Lá tem uma região com estruturas muito grandes, do Forco, tem estruturas muito grandes. E também, por causa da Júlia, porque as possibilidades que ela teve lá até agora de participar de grupos de dança que foram muito competitivas foi um fator determinante para ela também. Então, estar em campos onde se tem mais possibilidades é muito importante, tanto para nós quanto para a Júlia. É uma região incrível. Na verdade, surpreende muito a praia, porque nós nunca tivemos a oportunidade de ver alguma coisa assim. Algo mais próximo disso foi quando nós fomos lá na Bahia. Como é que é o nome do lugar mesmo que a gente foi lá? Nós fomos em Porto Xinguro, mas mais precisamente o que se assemelha trancoso. Trancoso. É que lá tem um local assim que também tem essas formações rochosas na beira da praia. Falássias. Falésias, eu acho que são falésias. Eu vou dar uma olhada aqui e vou colocar para vocês como é que eu nomei certinho dessas formações assim na beira do mar. E lá também tinha isso. Mas aqui é um local incrível, né, Denise? Beleza natural assim. Pode ser. Pode ser, sim. É, tem aquele gostinho assim de querer morar aqui, né? É. Verdade que eu acho que ir mais verona. É de perfeito. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal ainda, faça inscrição, porque você vai ser notificado assim que nós fizermos outros vídeos aqui da nossa vida aqui em Portugal. Vou deixar aqui na tela também a sugestão de dois outros vídeos incríveis sobre morar aqui em Portugal. em Portugal. Obrigado. 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 Obrigado.